Oi amados, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou fazer com vocês esse bolinho de ninho com abacaxi e cocada cremosa. Se você gosta desse tipo de vídeo já deixa o seu like, se você não é inscrito já se inscreva aqui no canal e ativa o sininho das notificações para receber mais receitas como essa. E também me siga lá no Instagram e faça parte dos nossos grupos de apoio lá no WhatsApp, os links estão aqui na descrição. Vou começar pelos recheios, primeiro eu vou fazer o brigadeiro de leite ninho, aqui na panela eu coloquei o leite condensado e vou acrescentar o leite ninho e misturar esses dois ingredientes muito bem para me ter um brigadeiro bem lisinho. Feito isso eu vou acrescentar o meu chocolate branco, estou usando o chocolate nobre e também acrescento o creme de leite. Volto a misturar e eu vou levar esse brigadeiro para cozinhar por mais ou menos 10 minutinhos. Mas esse tempo ele pode variar, então eu vou mostrar para vocês aqui o ponto do brigadeiro para recheio, tá? Porque você sabe, no ponto não tem erro. Então, vou mostrar aqui para vocês. E depois de ter cozinhado muito bem, chega nesse ponto aqui, eu pego um pouco do brigadeiro e jogo sobre o próprio brigadeiro e faz esses montinhos. E também ele cai em blocos da minha espátula. Esse é o ponto para recheio que fica consistente e ao mesmo tempo cremoso. E partindo para o segundo recheio, eu vou fazer uma cocada cremosa. Na panela eu coloco o leite condensado, uma caixinha, tá? Lembrando, gente, que todos os ingredientes vão estar aqui na descrição do vídeo para vocês. Acrescento também uma xícara de coco em flocos, misturo muito bem e por fim eu acrescento uma caixinha de creme de leite. Volto a misturar e levo esse brigadeiro para cozinhar muito bem por mais ou menos uns 10 minutinhos. Também vou mostrar o ponto aqui para vocês. Amados, e chegando nesse ponto aqui, é o ponto que eu paro de cozinhar o meu brigadeiro para deixar ele bem cremoso, tá? Fica perfeito esse brigadeiro super cremoso e ao mesmo tempo, né, consistente que não vaza ali do nosso bolo. E agora em seguida eu vou despejar esse brigadeiro em um refratário, cubro com o plástico em contato e eu vou deixar ele esfriando totalmente antes de usar. E para finalizar essa parte aqui dos recheios, eu vou fazer um abacaxi em calda. Na panela eu coloco um abacaxi grande já picadinho e acrescento açúcar cristal. Se você quiser pode acrescentar água, eu não gosto de acrescentar porque o próprio abacaxi já vai soltando a água, então não tem necessidade de acrescentar mais água, tá? Então amados, eu vou deixar esse abacaxi cozinhando, ele vai soltar bastante água e aí ele vai começar a reduzir e vai chegando uma tonalidade bem mais amarelinha. Quando chegar nessa cor, aí o nosso abacaxi em calda já está pronto. E partindo agora para a massa, eu vou fazer a minha massa base airada, feita na batedeira usando o método espumoso. Então aqui na primeira etapa eu bato os ovos e o açúcar muito bem por 10 minutos em velocidade média. Feito isso, eu desligo a batedeira e eu vou acrescentar o meu leite em temperatura ambiente. Se você quiser pode substituir o leite por água. Acrescento esse leite e já em seguida desligo a batedeira e não deixo esse leite batendo. Para finalizar essa massa, que é super simples de fazer, eu vou acrescentar agora os secos da receita, a farinha de trigo e por último o fermento. Para acrescentar a farinha de trigo, eu vou fazendo isso aos poucos e eu vou peneirando a farinha. Como se trata de uma massa muito delicada, a gente tem que acrescentar aos poucos para a gente não perder o ar da massa. E aí eu vou misturando com a ajuda de um fuê, né? De baixo para cima, delicadamente. Também para evitar aí de perder o ar que a gente conseguiu lá na primeira etapa, batendo muito bem os ovos com açúcar. Então gente, eu vou repetir esse processo, né? E acrescentando a farinha aos poucos, até finalizar toda a farinha. E por último eu acrescento o fermento em pó químico, misturo novamente e a nossa massa airada já está pronta. Super fácil de fazer e é uma massa excelente para esse tipo de bolo. Vou usar a minha forma de 30x10x10, essa quantidade de massa cresce até a metade da forma. Se você quiser uma massa mais alta, você pode dobrar a receita. Vou levar essa massinha para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 25 minutinhos. Lembrando que eu untei a forminha com margarina e farinha de trigo, mas você pode usar o desmoldante da sua preferência. Então agora, amados, eu vou começar a montagem do meu bolinho. Na forma que eu assei o meu bolinho, eu forrei com plástico para alimentos. Coloquei a primeira camada de massa e estou regando com uma caldinha de água e leite condensado. Em seguida, eu vou colocar o meu abacaxi em calda, em contato com a massa, porque a massa já vai absorvendo um pouco da umidade desse abacaxi, inclusive um pouco da caldinha que tem nesse abacaxi. E sobre o abacaxi, eu vou colocar o meu primeiro recheio, que é o brigadeiro de leite ninho. Se você quiser, pode colocar esse brigadeiro de leite ninho numa manga de confeitar, fazer a contenção, colocar o doce de abacaxi e cobrir com o brigadeiro, tá? Mas dessa forma aqui também dá certo. Então fiz assim, agora em seguida eu já coloco o brigadeiro de leite ninho, que tá super cremoso e ao mesmo tempo consistente, que é um recheio que não vaza do seu bolo. E também é muito bom de trabalhar com esse recheio. E como eu falei pra vocês, se quiser, pode usar uma manga de confeitar, porque facilita o trabalho, agiliza o trabalho. Mas se você não tiver, dá certo de fazer com uma colher também. Em seguida, após eu colocar todo o recheio, eu vou alisar esse recheio com as costas da colher, pra mim ter uma camada de recheio bem retinha e ficar bem uniforme. A camada de bolo, a camada de massa e também as camadas de recheio. Acertado bem o recheio, agora eu vou colocar a minha segunda camada de massa, que é a terceira camada do bolinho. E vou regar com a minha caldinha de água e leite condensado. Feito isso, agora eu vou acrescentar a minha última camada de recheio, que é a cocada cremosa. Estou usando aí duas colheres, né, pra auxiliar na aplicação. Se você quiser, pode colocar em uma manga de confeitar, que facilita muito o trabalho. Então eu vou repetir aqui o processo, vou aplicar todo o brigadeiro, lembrando que eu usei todo o brigadeiro de leite ninho e também estou usando todo o brigadeiro de coco, tá? E em seguida eu vou acertar esse brigadeiro com as costas da colher e deixar o mais retinho possível, né, pra ter camadas bem uniformes de massa e recheio. E pra finalizar a montagem, eu coloco a minha última camada de massa, rego também e levo esse bolinho pra gelar por no mínimo 4 horas na geladeira ou também 2 horas no congelador. Então, amados, os bolinhos já gelados, ele fica bem estruturado e olha que lindas essas camadas de massa e recheio bem uniformes, né? E também um bolo bem recheado. Gente, esse bolo, ele fica perfeito. É um dos meus favoritos. E aqui, amados, eu fiz uma decoração super simples. Passei uma camada de chantilly e fiz algumas raspas de chocolate branco pra cobrir esse bolinho e pra finalizar, coloquei algumas cerejinhas pra trazer mais cor, né? E também dá aquele toque especial na nossa decoração. Agora eu vou cortar uma fatia desse bolinho pra mostrar pra vocês o resultado. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal e ativa o sininho das notificações pra receber mais vídeos como esse. Também me siga lá no Instagram e faça parte dos nossos grupos de apoio lá no WhatsApp. E todos os links estão aqui na descrição do vídeo pra vocês. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!